Graça e paz para todos vocês, amém irmãos? Sejam todos bem-vindos nesta noite à casa do Senhor uma vez mais. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração. Paz do Senhor, na verdade. Vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje eu quero ir a alguns textos com vocês. E não quero demorar muito porque está calor realmente. Mas claro que eu sempre quero que o Espírito de Deus tenha o total controle sobre o culto e não eu. O que eu sempre quero é o Espírito do Espírito de Deus ter o completo controle do serviço, não eu. Então em Tiago capítulo 1. Quero ler dois versículos em Tiago capítulo 1. Que é o versículo 5. E o versículo 6. Tiago 1, versículo 5 e versículo 6. Abra o teu coração e deixe Deus falar com você nesta noite. Amém? Nesta noite nós vamos falar sobre a busca da verdadeira sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Até aqui, que Deus abençoe a sua palavra, lida nos nossos corações. Eu vou falar, eu vou falar muito em outros textos, mas depois eu quero ainda voltar neste texto rápido, só mencionar este texto. Mas eu preciso falar primeiro algumas coisas importantes sobre a sabedoria. Os homens que têm estado conosco na nossa reunião de homens. Já ouviram bastante sobre este assunto de sabedoria. Talvez até seja por isso que estejam parecendo mais sábios. Então, algumas coisas importantes sobre a sabedoria que eu quero falar nesta noite. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios. E eu quero que deixe a Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 8. Mas apesar que nós vamos ler alguns outros versículos aqui. Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre a sabedoria. É que Deus é o Criador da verdadeira sabedoria. Por que eu digo verdadeira sabedoria? Porque existe a sabedoria dos homens, que não é a verdadeira sabedoria. Porque a Bíblia fala aqui, daqui a pouco eu quero que você acompanhe comigo aqui no capítulo 8 de Provérbios. Que Deus, ele é aquele que criou a sabedoria. Ele é o autor da sabedoria. Ele é o dono, o possuidor de toda a sabedoria. E só que tem uma coisa mais sobre Deus. É que Deus ainda é maior do que toda a sabedoria. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25. A Bíblia diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. É aí que eu faço uma divisão. A sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Porque esse texto está dizendo, de 1 Coríntios, que ainda que Deus ficasse completamente louco, o que é totalmente impossível, ainda assim ele seria mais sábio do que qualquer homem desta terra. Agora, quando eu faço essa divisão em sabedoria de Deus e sabedoria do homem, nós precisamos entender que Deus, sendo o Criador, o dono da sabedoria, Ele pode dar da sua sabedoria aos homens. E isso é muito importante. Mas para que você veja que Deus é o Criador e o dono da sabedoria na Bíblia, aqui em Provérbios 8, a partir do versículo 22, eu faço questão de ler esse texto. Aqui está falando da sabedoria. A partir do versículo 22 diz o seguinte, o Senhor me possuiu. Isso é a sabedoria falando dela mesma. No princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade, fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Quando não havia abismos, eu fui gerada. Quando não havia abismos, fui gerada. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Aqui você pode ver especificamente dizendo que antes de todas as coisas serem criadas neste mundo, Deus foi quem gerou a sabedoria. Então Deus é maior, mais sábio do que a própria sabedoria. Aí continuando o texto. Olha o versículo, veja o versículo 24. Olha o versículo 24. Perdão, o versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando ele preparava os céus, eu estava lá. Quando ele sete um compass na face da profundidade. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando ele fortificava as fontes do abismo. Quando fixava o mar e o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Quando ele dava a terra o seu decreto que a água não deveria passar o seu comandamento. Quando ele apoiou as fontes da terra. Então eu estava com ele. E era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Amém até aqui. Eu fiz questão de ler esse texto. Para que você entenda que é interessante como Deus, como a própria palavra de Deus, ela coloca a sabedoria. A sabedoria foi criada por Deus. Foi gerada por Deus. Deus é o dono de toda a sabedoria. E é interessante, o primeiro texto que nós lemos hoje aqui em Tiago, diz assim, se alguém tem o que? Falta de sabedoria, peça a Deus. É muito interessante. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu tenho esse costume, de pedir a Deus sabedoria em quase todas as minhas orações pessoais. Cada vez que eu estou orando, é uma das primeiras coisas que eu peço a Deus. Deus dá-me sabedoria. Nós precisamos de sabedoria de Deus, irmãos. Sabedoria para poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E aquilo que nós temos que fazer também nessa terra, que são condições naturais da nossa vida. Eu não quero fazer distinção ou discriminação de nenhum tipo de povos, mas eu falo principalmente para os brasileiros que aqui estão. Eu acho que os brasileiros são muito inteligentes. são muito sábios. Porque eu vejo a maneira como muitos brasileiros se destacam. Ao passo que eu vejo também outras pessoas que, independentes se são brasileiros ou não, nós podemos ver que são pessoas capazes. Quando eu falo capazes, é que todos têm a capacidade de crescer. de aprender, de desenvolver-se, mas preferem não. É interessante isso. Eu não sei se vocês fazem essa observação. Mas nessa noite, o propósito dessa palavra é que você entenda que a sua vida pode sempre melhorar. a sua vida pode melhorar a partir do momento em que você pede a Deus sabedoria. Porque nós precisamos de sabedoria em cada momento da nossa vida. Porque nós precisamos de sabedoria em cada momento da nossa vida. Se você está na escola, se você está, vamos dizer assim, no high school, por exemplo, se você está, vamos dizer assim, no high school, por exemplo, você vai se encontrar diante de uma situação em que você não sabe resolver as coisas. Você pode não entender o que está sendo ensinado. É onde você pode pedir a Deus sabedoria. Você pode estar na universidade e não estar entendendo as coisas que precisa entender. Você pode pedir a Deus sabedoria. Você pode ser um profissional muito bem sucedido. E você pode chegar em um momento na sua vida profissional que você não sabe o que fazer como resolver um problema na sua companhia. De repente, você é alguém que está detrás de um telefone tentando resolver problemas para as outras pessoas que são seus clientes. E você não sabe como fazer porque nós não sabemos tudo. É nesse momento que nós precisamos também pedir sabedoria a Deus. Você pode ser um pai que não sabe o que fazer com seu filho. Que decisão tomar. Como educar seu filho. Como resolver um problema que seu filho se envolveu ou sua filha se envolveu com drogas. É o momento de dobrar os seus joelhos e pedir sabedoria de Deus. Isso é mais importante do que adquirir dinheiro, riquezas. É muito importante que nós entendamos isso, irmãos. Agora, como e onde nós vamos conseguir essa sabedoria? A primeira coisa que nós já sabemos porque foi o primeiro texto que nós lemos é que Tiago diz se você tem falta de sabedoria faça o que? Peça a Deus. Fala para a pessoa que está próxima de você se você tem falta de sabedoria peça a Deus. Se você tem falta de sabedoria peça a Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Você pode ser um pastor de uma igreja enorme ou de uma igreja tão pequena como a nossa ou ainda menor mas você vai precisar de sabedoria de Deus porque sempre nós nos encontramos em um ponto em que nós não sabemos o que fazer. Não é verdade? mas pedir a Deus é um lado da história é um passo. Quando você caminha o que acontece com as suas pernas? Você lança um das suas pernas à frente mas a outra permanece atrás depois essa vai para frente e a outra permanece atrás na verdade você imaginou como é caminhar somente com uma perna é muito mais complicado você precisa de auxílio então quando você ora a Deus é como se você estivesse lançando uma das suas pernas mas você precisa entender o que Deus quer que você faça ou busque que seria a outra perna de apoio e nós temos que caminhar assim com Deus só existem alguns momentos específicos que Deus diz não faça nada pare espere não quero que você faça nada mas na maioria das vezes Deus quer que façamos algo e aqui em provérbios abre a sua bíblia em provérbios capítulo 1 é um outro texto muito importante sobre sabedoria aqui no capítulo 1 versículo 20 de provérbios nós encontramos um endereço de sabedoria entende o que eu quero dizer isso tipo assim onde mora exato onde mora a sabedoria então aqui Deus pela sua palavra nos dá o endereço da sabedoria então oração pedindo a Deus sabedoria é um passo agora ir ao endereço da sabedoria é o outro passo preste atenção provérbios 1 20 a sabedoria clama lá fora pelas ruas levanta sua voz nas esquinas movimentadas ela abrada nas entradas das portas das cidades profere as suas palavras quais palavras eu pergunto ela profere no próximo versículo 22 diz olha o clamor da sabedoria até quando ó simples amareis a simplicidade e vós escarnecedores desejareis o escárnio e vós insensatos odiareis o conhecimento lembra o que eu disse sobre existem pessoas que estão sempre melhorando buscando aprendendo e outras preferem não crescer preferem não fazer nada é como se a sabedoria estivesse dando um grito para você olha só de um lado nós temos que pedir a Deus mas por outro lado a sabedoria está clamando até quando você não vai me ouvir até quando você vai preferir simplesmente ficar estagnado parado onde você está esse é o clamor da sabedoria isso dá uma mostra que existe sabedoria a sabedoria quer ir ao seu encontro ela quer morar com você ela quer te ensinar ela quer te ajudar você precisa entender isso agora é interessante que aqui tem um endereço para você que nunca ouviu falar sobre isso é interessante você pensar sobre como eram as cidades daquela época em que isso foi escrito as cidades eram como um forte uma fortaleza havia muros cidades fortificadas havia portões nas cidades quanto mais rica a cidade mais fortificada era a cidade durante o dia os portões da cidade ficavam abertos em cima em cima dos muros da cidade que eram muito altos haviam os sentinelas ou aquelas pessoas chamadas na bíblia por atalaias eram os sentinelas de longe eles viam quando o inimigo vinha e eles tocavam essa trombeta e todas as pessoas que estavam fora da cidade entravam para a cidade e se fechavam os portões da cidade mas normalmente durante todo o dia os portões da cidade ficavam abertos e as pessoas entram para fora e para dentro da cidade mas à noite os portões da cidade eram fechados mas é interessante que nos portões da cidade nas praças das cidades nas esquinas das ruas se colocavam os anciãos eles já não trabalhavam mais mas os anciãos eram extremamente respeitados as pessoas os filhos daquele ancião obedeciam o ancião não importava a sua própria idade eles eram quem muitas vezes eram constituídos como juízes daquela cidade eles é quem contavam as histórias dos antepassados que eles haviam presenciado porque naquela época só os reis tinham acesso aos livros só os escribas só os nobres nem todos sabiam ler mas quem quisesse saber alguma coisa tinha que ir para um lugar desse tinha que ir para os portões da cidade para as praças onde estavam os anciãos escutar as histórias que eles passavam contando se eles quisessem um conselho eles tinham que perguntar aos anciãos se o filho tinha que tomar uma decisão ele ia perguntar ao seu pai e o seu pai respondia e aquilo era de fato uma lei é por isso que eu falo que nesse texto nós temos o endereço da sabedoria porque a sabedoria de Deus havia sido transmitida para aqueles anciãos e aqueles anciãos eles é quem eles carregavam a sabedoria com eles é muito importante nós entendermos isso você você nós hoje perdemos essa visão pois o que eu quero que você entenda é que de fato eles ficavam ali mas não pense você que todas as pessoas iam até eles por que? porque muitos de nós principalmente quando somos jovens nós achamos que não precisamos do conselho nós não precisamos da sabedoria porque nós pensamos que já nascemos com um chip da sabedoria e que tudo já está pronto e nós olhamos para os mais idosos e nós pensamos assim muitas vezes coitado deles não não de nada e o que você acha que eles pensam olhando para nós nessa arrogância toda espera um pouco mais e você verá irmãos isso é muito sério sabe por que existe uma espécie de arrogância em nós que nós nunca queremos aprender uns com os outros é ou não é verdade quem é você para me ensinar quem é você para me dizer o que fazer quem é você para dizer com quem eu devo me casar aqueles que já passaram por uma experiência difícil no casamento já tem uma ideia diferente a respeito do casamento a respeito do conselho é ou não é verdade quantos aqui creem que já passaram algumas experiências a respeito de família algumas experiências que bênção mas eu quero dizer para você ainda existe mais ainda existe mais continuando existe um outro endereço para a sabedoria abre a sua bíblia em eclesiastes capítulo 12 eu quero que você guarde essa palavra no seu coração não perca essa palavra não perca eclesiastes capítulo 12 versículo 11 preste atenção neste versículo todos encontraram amém as palavras as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas pelo único pastor eu vou perguntar para você você sabe o que é aguilhão quem sabe o que é aguilhão você sabe o que é um aguilhão quem sabe levantar a mão uma pessoa muito bem aguilhão é uma vara bem grande e na ponta da vara tem uma parte de ferro que tem uma ponta bem afinada quando quando se estava andando com um carro de boi quando eles vão com uma carro de boi puxada por bois que o boi começava a digamos assim a não caminhar de acordo com o que deveria se caminhar quem estava na carroça pegava o aguilhão e batia no boi com a ponta do aguilhão e aí o boi voltava para o seu lugar e para a sua marcha ou seja se você se colocar no lugar do boi você já deve ter sentido a dor o que eu quero que você entenda nesse texto o texto está dizendo que as palavras dos sábios quem são os sábios irmãos lembra que eu falei quem são os sábios são as pessoas experientes vividas são os mais velhos são aqueles que buscaram de Deus aqui fala dos mestres aqui fala o lugar que esses mestres estavam então está dizendo que as palavras deles eram como aguilhões é palavra de corração ninguém gosta de ser confrontado ninguém gosta de uma palavra dura mas são elas que nos colocam no lugar e onde eles estavam aqui fala que eles estavam na congregação esse é um outro endereço de sabedoria e é onde as pessoas menos querem estar irmãos existe hoje uma cultura voltada para o individualismo você vai no home depot faça você mesmo você vai noutra empresa faça você mesmo aí você vai para o casamento faça você mesmo você pode ter um filho independente você pode viver sua vida sozinho sem precisar de ninguém e agora por último as pessoas questionam porque eu tenho que ir para a igreja a igreja é uma bênção a igreja é o lugar onde Deus levanta os conselheiros os mestres as palavras dos sábios cheias do espírito de Deus mas o diabo o nosso inimigo não quer que você ouça a verdadeira sabedoria sabe onde o diabo está investindo e não é de agora é de muitos anos nas universidades por que nas universidades por que são das universidades que saem os professores das nossas crianças são das universidades que saem os novos empresários os advogados os congressistas que fazem as leis os governadores os presidentes é por isso que o diabo investe lá e o diabo trabalha para você não vir à igreja para você não ouvir sobre a verdadeira sabedoria porque a Bíblia diz ele apanha o sábio na sua própria sabedoria na sua própria inteligência Deus Deus é quem faz isso irmãos cada vez mais as pessoas fogem da palavra de Deus existe uma história na nação de Israel que eu sempre menciono que é muito triste para mim ela está descrita nos primeiros capítulos do livro de Juízes a Bíblia diz que Josué morreu na idade de 110 anos de idade Joshua e ele depois dele morreram todos aqueles anciãos todos aqueles que eram da mesma idade todos aqueles que viram as maravilhas do Senhor e os milagres que ele fez e aí o texto continua e diz se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras do Senhor nem as maravilhas do Senhor sabe porquê? será que faltou transmissão de conhecimento? ou será que faltou disposição em ouvir? vamos fazer uma votação aqui hoje quem acha que faltou transmissão de conhecimento ou seja que os antigos falharam levanta a mão olha que interessante quantos acham que faltou disposição de ouvir? não pode ficar sem votar muito bem pois eu estou com vocês porque normalmente é o que acontece é fácil aconselhar alguém que não está pedindo conselho o que você ouve se você tentar aconselhar alguém que não está pedindo conselho você fica fora disso você não entende nada não existe ideias de que hoje nem os pais podem se meter mais na vida dos filhos existem ideias que se os pais não podem se meter na vida dos filhos muito menos o pastor bom o resultado é que diz esse texto lá de juízes diz assim então eles prevaricaram contra o senhor eles pecaram contra o senhor eles foram após outros deuses irmãos é importante nós entendermos que a sabedoria é algo que nós precisamos ter o desejo de buscar minha intenção aqui não é carregar você com um peso com uma tristeza mas é que você possa mudar de atitude é que você possa ter sede de entender a sabedoria de Deus de buscar a sabedoria de Deus eu quero que você pense naquilo que Deus tem para você eu não quero que você viva pela cultura do mundo eu quero que você viva pela cultura de Deus nós vivemos uma crise muito profunda de endurecimento de coração olha um texto de Eclesiastes ainda no capítulo 4 esse texto sempre fica no meu coração desde o dia que eu li e descobri esse texto Eclesiastes capítulo 4 versículo 13 diz assim a palavra melhor é o jovem pobre e sábio olha só ou a criança em outra tradução diz jovem melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa admoestar o que eu quero que você entenda é que há sabedoria quando você se deixa admoestar quando você permite quando você para para escutar o conselho entende? quando você busca o conselho você pode parar e pedir alguém um conselho alguém que tem o coração nas coisas de Deus alguém que tem o desejo de servir a Deus lá no texto que nós lemos de Eclesiastes 12 fala que as palavras dos sábios são como aguilhões mas também diz que são como pregos bem fixados nós hoje estamos debaixo deste abrigo aqui ainda temos um ar condicionado mas o que que segura esta estrutura que nos abriga aqui são os pregos são os pregos bem fixados que durante quem sabe quantos anos este prédio está erguido tem sustentado esta estrutura você pode ter as melhores madeiras você pode ter os melhores materiais mas não adianta colocar só as madeiras juntas elas tem que ser bem fixadas e aquilo que vai dar firmeza na sua vida na sua família são os conselhos de Deus é a palavra de Deus são os conselhos dos sábios de Deus é a sabedoria de Deus se alguém sente falta de sabedoria precisa pedir a Deus mas também precisa ir em busca da verdadeira sabedoria nós precisamos entender irmãos mais uma coisa neste versículo de Eclesiastes 12 11 eu já falei que estes mestres estão na congregação mas estas palavras foram dadas por alguém por quem foram dadas estas palavras você prestou bem atenção neste texto este é um texto para decorar as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados olha que palavra maravilhosa o que mais diz aí no meio da onde da congregação e elas foram dadas por quem no ouvir pelo único pastor quem é o único pastor irmãos Deus ele é o dono da sabedoria ele é o criador da sabedoria ele é quem dá sabedoria olha que coisa maravilhosa então ele quando ele dá as palavras a palavra de sabedoria ela é que se transforma empregos que vão fixar a estrutura da sua vida veja eu quero que você acompanhe comigo provérbios 1 versículo 33 os benefícios de se buscar sabedoria diz assim provérbios 1 33 mas o que me der ouvidos habitará a insegurança e estará livre do temor do mal a sabedoria tem poder porque ela tem poder porque ela te dá prudência entende o que é prudência prudência é quando você prefere não correr certos riscos depois de ouvir um conselho não é verdade? olha meu filho cuidado olha minha filha quantos pais talvez já deram esses conselhos cuidado com esse rapaz não é verdade? cuidado quem foi a mulher aqui que já ouviu um conselho desse do pai tem por agora olha que criança cuidado com aquele rapaz ele não me parece ser boa gente existe em caso que os pais se enganam também e existe em caso que Deus faz um milagre existe em caso que Deus que transforma uma maldição imensa mas cuidado quando você é avisado e não ouve olha aqui em provérbios 1 ainda o que diz olha em provérbios capítulo 1 versículo 24 entretanto porque eu clamei e recusastes e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor vindo o vosso temor como assolação vindo a vossa perdição como uma tormenta sobrirá vós aperto e angústia então versículo 28 acompanha acompanha comigo então clamarão a mim mas eu não responderei de madrugada me buscarão porém não me acharão é forte não é irmãos então isso é para quem já foi advertido e não houve o conselho e diz assim acaba com isso logo Deus tem um vaso escolhido para você como diz aí no ditado chuta que é laço rejeita isso porque não é de Deus rejeita isso porque não é de Deus ok mas preste atenção se você tem falta de sabedoria busque peça mas ouça o conselho Deus tem sempre o conselho ah o conselho de Deus está sempre clamando está sempre gritando vamos ficar em pé Senhor nós nessa noite agradecemos pela tua palavra que o teu Espírito Santo possa nos guiar para que possamos buscar a sabedoria do Senhor o conselho que vem de Deus Pai nos ajuda Senhor porque de nós mesmos nós não sabemos muitas vezes mas Senhor nós caminhamos confiados em ti que sempre que sempre tu colocarás alguém que possa nos ajudar Senhor Pai em nome de Jesus eu rejeito essa cultura do individualismo ó Deus que coloca as pessoas como se elas não precisassem do conselho mas nos dá Senhor unidade unidade de pensamento amor graça uns para com os outros paciência e que a tua palavra fique nos nossos corações e nos guie Senhor dá-nos vontade dá-nos sede por sabedoria que vem do Senhor em nome de Jesus amém eu não falei tudo sobre sabedoria hoje e nem pretendo mas quem sabe um outro dia eu fale algo mais sobre sabedoria porque sabedoria é um tema extremamente sábio amém amém muito obrigado por assistir a mais um culto conosco a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana God bless you with a wonderful week before we survive before we survive hum aexe-la